Programa Simples Assim, apoio. Mr. Richard de eventos, opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. O Simples Assim de hoje está começando, nós estamos falando de dentro da Bahia Malhas. Porque hoje nós vamos mostrar para você algumas das muitas promoções que tem aí no nosso comércio, em todos os setores e que os consumidores também estão aproveitando. O programa de hoje também conversa com o Dr. Durval Ribas Filho, que é endocrinologista, presidente da Abram. Falamos sobre diabetes, um assunto muito importante. Nós também vamos mostrar a celulite. Mostrar a celulite não, deixa pra lá. Nós vamos conversar com um fisioterapeuta muito esperta que tem dicas importantes para eliminar essa porcaria que atrapalha a vida das mulheres, especialmente agora no verão. E o Simples Assim ainda vai te mostrar o Fred, esse gato persa lindo, que foi o vencedor da nossa promoção entre os pets e nós fomos na Petit Gato com o Fred para ele receber os prêmios. Calfira! O Simples Assim agora vai falar mais uma vez sobre diabetes. E para ter informações precisas sobre esse tema, nós buscamos o especialista Dr. Durval Ribas Filho, que é endocrinologista e também nutrólogo, presidente da Abram, a Associação Brasileira de Nutrologia. Qual é a relação entre obesidade e diabetes? Essa é a pergunta que a gente começa. Dr. Durval, seja bem-vindo, muito obrigada por nos receber mais uma vez para falar o Simples Assim. Pelo que agradeço, eu acho que esse assunto é extremamente importante. Por quê? Porque a prevalência do diabetes vem aumentando de forma significativa. Não há quem hoje não tenha um vizinho, um amigo que efetivamente tenha diabetes, que é o chamado diabetes tipo 2. Que é o mais comum. Que é o mais comum justamente por causa dessa relação com a obesidade, com o sobrepeso. Está aumentando a obesidade na sua população. Aumentou a obesidade e naturalmente aumenta a diabetes tipo 2. Então o tipo 1 é aquele tradicional, que é criança, jovem, adolescente, que precisa de insulina e tem um componente imunológico genético associado. Mas o tipo 2, que é absolutamente o mais comum, 90% dos casos, infelizmente se relaciona com excesso de gordura corporal. Então a gordura em excesso favorece a diabetes por um fenômeno que a gente chama de resistência insulínica. Então a resistência, a ação da insulina, que é aquele hormônio que é produzido no pâncreas e que faz o transporte do açúcar que está no sangue para a célula. Evidentemente que esse transporte, se ele for dificultado, ou seja, se eu tenho um obstáculo, se eu tenho gordura no caminho, esse açúcar não vai ser transportado na velocidade que deveria para a célula, que precisa de açúcar, que é o combustível dela. Ora, então aí o pâncreas produz mais insulina para vencer esse obstáculo. E aí o que acontece? Se ele produz muita insulina, ele cansa, ele entra em falência. Se ele entra em falência, diabetes tipo 2. Tem cura? Tem, no sentido de se a pessoa tiver pré-diabetes, que a gente chama de intolerância à glicose, a redução do peso corporal reduz a resistência insulínica. Reduzindo a resistência insulínica, evidentemente a pessoa fica curada. Mas o grande problema é o que a gente sempre faz uma analogia, que é a arma. Você tem uma bala, se você aperta o gatilho, a bala sai, não volta mais. Então se você tem um componente genético e nessa genética você expressou, você acionou o seu gatilho, infelizmente a pessoa desenvolve diabetes e aí é irreversível e tem que ser tratado o resto da vida. E aí tem que controlar, não mais tratar. Não mais tratar. E aí é só o controle. E como é que se faz o controle? A alimentação. A alimentação é básica, mas não há dúvida que sem medicamentos não há como você cuidar do diabetes. Agora, não há dúvida também que se você não reduzir o peso corporal, você não reduz a chamada resistência à ação da insulina. Então com isso você vai piorar o seu quadro clínico. Você vai precisar de mais e mais medicamentos e evidentemente mais e mais atividade física e melhora e melhora a alimentação. Mas lógico que as duas coisas, atividade física, por que atividade física? Porque melhora a ação da insulina, diminui a resistência à insulina. E por que alimentação? Porque todos os alimentos que de alguma maneira tem excesso de açúcar ou gordura, vai favorecer a resistência à insulina. Eu ouvi dizer que a cirurgia bariátrica pode ser uma forma de curar diabetes. De que maneira, doutor Durval? Então, até houve recentemente uma publicação de trabalhos científicos, onde eles compilaram tudo o que se tem de informação sobre a chamada cirurgia metabólica. Que é uma cirurgia direcionada para a diabetes, porque a bariátrica... Ah, não é a mesma coisa? Não, a bariátrica é para a redução do peso corporal. A metabólica é para o diabetes. Mas o procedimento é o mesmo? Um pouquinho, não, um pouco diferente. Um pouco diferente. Exatamente. Só que 80% dos casos melhorou muito o diabetes. A pessoa às vezes foi lá para fazer a bariátrica. Não que pulou totalmente. Mas ela foi fazer uma bariátrica porque ela queria reduzir peso e acabou acertando no controle do diabetes. Sim, mas porque na bariátrica, toda vez que você reduz o peso, você reduz gordura. Se você reduz gordura, reduz a resistência à ação da insulina. Portanto, melhora logicamente o seu diabetes. Então, todo mundo que perde peso tem melhora significativa no diabetes. No controle, isso é ponto pacífico. Qual é, doutor Durval, o índice de glicemia que é perigoso para desencadear diabetes? A pessoa, hoje se considera em torno de 100. Acima de 100 já começa a ficar um pouquinho perigoso. Mas um dado importante é a insulinemia, é os níveis de insulina, que é em torno de 15, 14, 18. Isso só o exame de sangue é que pode revelar. Só o exame de sangue. Então, na verdade, é uma junção. Quando você junta a insulina e junto com a glicemia, aí sim você vai ver se essa pessoa tem uma intolerância à glicose, um pré-diabetes ou mesmo um diabetes. Tem muita gente que tem diabetes e não sabe, doutor Durval? Tem, porque os sintomas muitas vezes são imperceptíveis. Às vezes a pessoa começa a urinar um pouquinho mais que o normal, ela fala, é porque eu estou tomando mais água. Ou começa a ter mais sede, é porque está muito calor, está muito quente. Ou ela começa a ter mais fome por doce, é porque ela está muito ansiosa. E essas coisas se confundem. Isso, e na realidade ela está caminhando para o diabetes. Para o diabetes, que na verdade começa com o pré-diabetes. Então, uma insulinemia, os níveis de insulina um pouquinho elevado. E a glicemia, principalmente açúcar no sangue, que você dosa com maior facilidade, começa a ficar em seis, 110, 120, pronto. Já é uma maneira de identificar. E uma última questão, diabetes dá mais em homens ou em mulheres? É mais em mulheres do que em homens. Nós, sempre nós, né doutor Durval? Falando em mulheres, tem duas, que mandaram duas perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder elas nesses dois minutos que nos restam. A Patrícia quer saber sobre a frutose, presente em frutas e alimentos dietéticos, estariam prejudicando os índices glicêmicos. Isso é verdade? É verdade, porque frutose é açúcar. Por exemplo, as pessoas às vezes não entendem. O mel, ele tem sacarose e tem frutose. Ele tem glicose e tem frutose. O mel, isso. Assim como a maçã, a pera, etc, tem frutose. Frutose é açúcar. Se é açúcar, precisa de insulina. Se precisa de insulina, evidentemente um diabético tem pouca insulina, ele vai deixar mais açúcar no sangue. Por isso que entre um suco e a fruta, por que é melhor a fruta? Porque a fruta, ela tem uma boa quantidade de fibras. Então a absorção do açúcar, no caso a frutose, ela é mais lenta, ela é mais vagarosa. Então você controla melhor o diabetes. Entendi. Então ao invés de tomar o suco, coma a fruta. Exato. E falando em suco, a Giselda quer saber sobre os sucos detox, que estão muito na moda agora, nesse começo de ano. Agora está na moda, na moda, na moda. Está bom. Então, mas, veja, tudo eu reconheço que tudo é uma onda. Todo mundo um dia procurou o alimento melhor do mundo, que nós chamamos do mágico. Isso. Então hoje o suco detox é o mágico. Mas o suco detox, ele tem substâncias antioxidantes que são muito favoráveis. Muito. Então se você faz uma junção de algum tipo de alimento que tem cinco cores diferentes, que é o caso do detox. Na maioria das vezes tem cinco cores diferentes. E tem abacaxi, tem couve, tem limão, tem gengibre. Limão, gengibre, que tem atividade anti-inflamatória. Pepino também tem gente que põe. E aí o que que acontece? Você está ingerindo as chamadas, os chamados antioxidantes, que são os pigmentos que vão, de certa forma, evitar que você tenha uma degeneração celular. Então não há dúvida que o detox é um nome bonito, mas ele nada mais é do que como se fosse uma vitamina. Isso. E se você tomar todo dia, é ótimo. Você está fazendo uso de pigmentos antioxidantes. Quer seja de cor vermelha, verde, amarelo. Todo pigmento tem um composto bioativo que te protege, que protege a sua degeneração celular. Portanto, é uma moda bem-vinda. Que dure o ano todo. Que dure o ano todo. Não só no verão. Muito obrigada, doutor Duval. Foi mais uma vez um prazer. Eu que agradeço e estou sempre à sua disposição.